Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar a Lamborghini Aventador Ultimate e a Ferrari Dino. A loja não tem nada pra mim interessante. Paganizondo é bom na S1 pra quem não tem. Radar de velocidade. Tem que ser um GTR 97 Classe A. Bora lá, mano. Esse carrinho aqui é bom, viu, velho? A tonagem dele está compartilhada. Eu vou ver se eu dou uma atualizada na tune dele. É um skyline lindo esse carro aqui, tá? Tem umas modificações boas que dá pra fazer nesse carro. Eu coloquei a distância grande. É 240, né? 40 e pouco. Vai, vai. E ele tem uma manobra boa, viu, velho? Tá compartilhado, tá? É o 97, tá? 97. Radar de velocidade. Aqui tem que passar 270. Mano, vamos lá. Eu fiz uma versão aqui desse carro. Tá com pneu original e com muita potência, tá? Vamos ver se ele consegue. Mas não tem aderência nenhuma. Só tem reta. Mas vamos ver se essa reta aqui é boa, né? É 200... Ah, não. É boa. Olha, gente. De baixo pra cima vai, tá? 288. 288. Essa tonagem aqui eu vou chamar ela de speed, tá? Speed. Área de velocidade. Tem que ser o mesmo carro. Vamos lá, vamos lá. Vamos com esse carro aqui. Essa aqui é a versão que tem manobra, viu? Essa aqui é a versão de corrida. Vamos ver se ela consegue... Pode cortar um pouquinho de caminho, ó. É 190, né? A média, ó. Pode sair um pouco do lado de fora da pista, ó. Dá nada sair pra fora, não, tá? A média tá de 200. Tá compartilhada a tonagem. Se ficar muito tempo de fora da pista, aí ele cancela. Corrida de rua. Classe C. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhada a tonagem do Corvette 1960. Eu quero... Depois eu vejo essa diferença aí, Bumblebee. Senão tu não... Ah, entendi. Eu tô... E aí, Metal? Eu tô usando a ring light aqui, cara. E ela... É... Eu fico um tempinho aqui, ó. Com essa luz ligada na minha cara aqui. Meu olho dói pra caramba, velho. Olha, até que ela é rápida, pelo menos, né? É um RWD, mas é bem fácil de controlar isso aqui. Ah, legal, legal. Tá andando igual um... Quase um... Um classe A. Quase. Como é um RWD, né? Os carrinhos ficam lá atrás, né? Bora. Uou! Vai olhar o chat no meio da corrida. Se liga, rapaz. Esse Corvette aqui é doido, né? Ixi, ixi, ixi. Quase. Bora, bora, bora. Terminar isso aqui é rapidão. Não gosto dessas classes baixas, não. Pelo menos aqui é corrida de rua. Só tem em linha reta, né? Hoje o sazonal vai dar a Lamborghini Ultimate, velho. Ah, cansei do sazonal novo. Não vai fazer, não? A Lamborghini... E a Lamborghini tem um carro lá na capa, o Zagato, né? Acho que hoje à noite eu vou fazer o que faltar e vou fazer o Forzatom pra me pegar o Zagato. Eu quero o Zagato também. Aquele carro é bonito. Depois eu quero ver o vídeo da... Do RB17 que o Adrian Newey fez. Mano, que carrão, hein? Que carrão aquele RB17 lá, velho. Nossa. Tem um Corvette desse aqui da Barbie, né? Não, tem farol. Aquele carro lá, aquele carro lá tem farol. Só que o farol dele é bem discreto. O carro é bonito demais. Tá doido. O carro pesa 900 e poucos quilos. E tem mais de mil quilos de downforce a 160 km por hora. Mano, o carro é grudado. O carro é grudado no chão. Pode entrar na curva a milhão, velho. Aquele carro lá tem farol. Que isso? Como é que você não viu? Ué? Como assim, menino? É porque é bem discreto. É meio fosco, sabe? Mas tem. Corrida de estrada, classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tem um Corvette C8, classe A. Ford Fox RS é muito bom. Ah, velho. Eu peguei o carro do John Wilker, né? RWD. Esse aqui é pra quem consegue segurar, tá? Esse daqui é pra quem tem braço. Brutal, tá? Brutal. Eu achei que era pistola oval, cara. Não é oval, não. É a corrida do... Eita! É a corrida do estádio. Tá doido, mano? O maluco ali, o NPC, ué. Eu queria arrancar a porta do meu carro pra ele. Bicho maluco. Vou falar pra você, viu? Vou falar pra você. Ontem nós estávamos numa corrida top lá no... No Moroflop. É... Eu fiz uma ultrapassagem agressiva no Biel. Na pegada do Vestapen. É John Wilker. Aí, tipo assim, o Biel grilou, velho. Que eu falei, mister. O Biel grilou. Que eu fiz uma ultrapassagem nele agressiva na pegada do Vestapen, sabe? Aí, ele foi tentar fazer essa ultrapassagem no meu carro. E me jogou lá na casa do chapéu. Me jogou lá na arquibancada. Cagou na minha corrida, Biel. Ah, mas hoje vai ter volta, tá? Hoje vai ter volta, cara. Não, hein? Não é assim, não, hein? Depois que eu testar a Lamborghini... Fala aí, ô! Fala aí, é... Como é que é o nome dele? Buzi... Buzer Play? Buzer Play. Fala aí, André. Brabo. Pera aí, pera aí, Prodigy. Olha a brabeza desse carro, ó. Agressividade, agressividade. Ahn... Que tem mil, mil HP aqui, filho. Mil HP... Quase que eu perco o checkboard. Vai, mil HP. Ai, ai. Quase que o mil HP vai de arrasta pra cima. Bora. Última volta. Carro vira um 3, velho. Um 3. Você tá é doido. É muito rápido. É muito rápido. Tá é doido. Só que tem que acelerar devagar. Se acelerar tudo de uma vez, ele não segura, não, ó. Os caras que jogam no teclado, ele não dá, não, viu? Não dá pra segurar o bicho, não. Caça o tesouro, mano. A gente tem que pegar um Rodentorana e fazer 3 habilidades de Canguru. Eu vou tentar aqui nas Dunas Blancas. Ó, Canguru. Apareceu. Canguru de novo. Aê! Tá bem aqui, mano, ó. É só pegar um Rodentorana e ir pra algum lugar onde dá pra você ficar pulando várias vezes e bater, fazer a habilidade de Canguru. Só isso, mano. Desafio de foto. Fotografe qualquer Nissan Skyline na estátua de El Pipila, localizado na área de velocidade Ladeira em Guanajuato. Perto dessa área de velocidade aqui, ó. Nessa localização aqui, ó. Bem aqui, tá? É só tirar foto do carro. Temos aqui, mano, 4 rivais mensais, tá? Tem que andar nas 4 pistas e não pode bater em nada, tá? Senão, cancela. Nossa, ele vermelho é bonito, hein? Eu achava que o nome desse carro aqui era Pajero, velho. Achava que esse carro aqui era Pajero. Esse carro aqui é lendário, né? Na vida real. Nos campeonatos de rali. Quero espirrar. Hum. Se bater, sabe, né? Bateu na parede, já era. Bora. Só vou dar uma volta. Esse vermelho, eu acho bonito demais. Esse vermelho, cara. Sensacional. Toma cuidado pra não bater, não perder check-point. Não precisa ter pressa. Vai na mora, vai na mora, vai na moral. Tem um cara aqui que ele quer me passar. Eu já tô sentindo... A competitividade, né? O medo de bater na parede misturado com vontade de ficar na frente e ganhar esse evento aqui. E aí, Bruno, o que que é? Eu tô sentindo a competitividade, rapaz. O que que é? O que que é? Os caras é besta, né, velho? Ah, não pode falar nada, velho. Oxi. Ah... Oh, perde a graça. Perde a graça, o bagulho, velho. Time, time. Pronto aí, ó. Só isso. Ué, é os carros da DLC tudo que é pra andar aqui, ué? É com os carros da DLC? O pessoal do FURS é esperto, hein? Eles pegam os carrinhos de DLC e botam nos rivais mensais pra galera andar com eles. Ah, rapaz. É um test drive, né? É um test drive. Esse aqui vai ser bom na B, né? Esse aqui... Ué, massa é o aerofólio dele. Fica bonitinho, viu, velho? Olha, olha. Quase, viu? Quase. Não pode bater na parede. Ele tem essas entradinhas de ar aqui no canto, ó. É porque o cara... O cara que fez esse design desse... Desse carro aqui, ele quis trazer... As características dos carros esportivos, né? É... Italiano. Essa entrada de ar aí é daquela Ferrari... A Ferrari... É testarossa, né? E ele tem um aerofólio também da... Que parece muito com a F50. Essa pista aqui, ela é chatinha mesmo. Legal, né? Esse carro. Não, o Auto... Ah, tem um Autozan desse no Brasil? Caraca. Ô, louco. Mano, olha ele aqui, velho. Essa aqui é a versão top, cara. O barulhão dele. Esse carro aqui é massa. Ah, tem um vermelho, Autozan no Brasil? Esse aqui é o carro que eu quero pegar. É esse aqui, ó. Esse modelo, velho. No Need for Speed é meu carro favorito no Umbauld. Lá dá pra pôr uns... Tem um body kit pra ele aqui, né? O mesmo que eu uso lá no Umbauld. Só que esse aqui eu acho que a gente só vai pegar lá no outono, né? Nossa, que carro bonito. Obrigadão que tá seguindo aí. É, Need for Speed Umbauld, cara. É legalzinho, tá? O pessoal fala que o modo drift do Umbauld tá divertido. Salve, é... Japonês. Mais um japonês aí na live. Salve. O Umbauld, a galera fala que tá muito divertido. Mano, o Umbauld vale a pena pegar na promoção por 50 reais. A versão top do jogo. Eu não sou o hater do Umbauld. Só porque eu não tô jogando tanto jogo. Olha aí, ó. A Lamborghini aí, a nova, ó. É o mesmo motor, né? Tem algumas... Dá pra perceber algumas diferenças. Um pouco mais de agressividade aqui na entrada de ar lateral. O escapamento tá diferente, né? Parece que tá um pouco maior. E eu tô sentindo a manobra dela. Ela é boa, tá? Boa de manobra. Ah, e ela tem esse detalhe vermelho aí embaixo, ó. Tem esse detalhe vermelho embaixo aí que parece dar centenário. A frente não dá pra ver porque o carro é muito grande. Olha. Não, não. Quase que eu rumo o carro. Ela vira bem, Reis. Ela vira bem, ó. Deve ser boa pra sprint, né? Quero ver quanto é que ela vira lá no estádio. No circuito do estádio. Quanto que tem que virar lá? É 51? Ah, é lá que você botou ela pra andar, né, Reis? Ela virou 50 e quanto? Ih, rapaz. É, vamos testar ela depois. Hoje, mais tarde, a gente vai testar ela. Bonita, hein? A lendária, a última, né? Ô, Horizon 5 tá com os carros top, viu, velho? Horizon 5 tá com os carros. E o próximo update vai vir mais pistas, né? Tomara que venha pista de estrada. Não vem pista de rally, não. E nem de cross. Pela roda. Ou então, pista de corrida de rua, né? Pista de corrida de rua é boa. Bora, bora, Lambo. Bora, Lambo. Pista tá molhada. Pista tá molhada. Rivais mensais com pista molhada. Tô louco. Bonita, viu? Bela Lambo. Olha a frente dela. Que bonitona. Corrida online. Tá compartilhado o Clio RS 2013. O Turbo 1990. Ah, você não curte o Windows 11? Pô, eu instalei o Windows 10 no meu computador e ele atualizou pro 11 do nada. Ó, esse aqui é melhor, hein? Do que o outro Clio, ó. Nossa, esse aqui é rápido. Esse aqui é rápido. Freio, miséria. Não. Meu Deus. Só faltou freio. Ai, gente. É maravilha, né? Eu gosto do Windows 11. Menino, o carro é bom, mas falta manobra, viu? Acho que é porque o pneu é original, o pneu. Mas a pista só tem reta. Nossa, mas é ruim de manobra, véi. Parece um cabrito. Meu Deus. Meu Deus. Horrível, horrível, horrível. Pega o outro, mano. Um cabrito. Cabrito. Vamos lá, né? Vamos lá. É o que tá tendo pra... Mas na reta, olha só na reta. Ele é bom de reta, mas, mano, que carro ruim. E ele tá com a Ero do Forza, tá? E ele tá com a Ero do Forza. De respeito. A Ero do Forza, de respeito. Esse carro aqui é tão bonito com a Ero do Forza que nem fez diferença, né? Pera aí que nós temos que segurar os botes aí pros caras, hein? É, mas o time tá ganhando ainda. É melhor eu ir embora e não tentar segurar os botes. É melhor eu ir embora. Cara, tem que parar na curva com esse carro aqui. Não, tem que parar o carro, descer do carro, virar ele e acelerar de novo. Tanto que esse carro aqui é ruim. Meu Deus. Classe B, terrível, terrível. Eu vou olhar essa tunagem aqui e vou compartilhar de novo. Bora fazer o Forza Tom. Obtém e dirige um Honda S2000 CR 2009. Olha ele aqui, mano. A tunagem dele tá compartilhada, tá? Tem que vencer a corrida de velocidade do vulcão. Essa pista aqui, ó. Eu queria... Eu tô pensando... Assim, agora não dá que eu tô montando um som. Mas eu queria uma 4070. Eu tô montando meu som aqui. Faltam uns 3 mil reais pra ele ficar pronto ainda. Na moral. Eu tenho uma 1050 TI. A placa que eu uso pra fazer live e edição de vídeo é a 1050 TI. Eu queria comprar outra placa e ficar com a... Eu queria colocar a 3070 pra edição de vídeo. Que eu tenho aqui a 3070. E uma... E outra placa pra jogar, né? Uma 4070 pra jogar. Aí seria top, viu? É... 4070 TI. É, cara. Plaquinha hoje aí tá quanto? 4 mil, né? Pra mim que eu só jogo o Forza. E o Forza Motor Esporte aí. Quando sair a série... É... A série 50. A 4070 vai ficar de boa. Você tem uma 3080. Eita, lasqueira. Aí é top, viu? Um i7 de décima. E não consigo rodar. No máximo. Ô louco, Juan. Que jogo você não consegue rodar no máximo? O Forza eu coloco no máximo aqui, cara. O meu Forza roda no máximo aqui. Tranquilo. É, não. É o Série X, né, papaizão? Pois é. Tanta coisa, né? É, o Série X pra jogar o GTA, né? Tem que ter... É, GTA tá chegando aí. Tem que ter o Xbox, né? Tem que ter o Xbox. E é investimento, viu? Série S tá quanto? Na Black Fraud, o Série X vai bater uns 3 mil reais na Black Fraud. Se o nosso querido tá chá de não ferrar aí o bagulho, né? Se ele não... Né? Ai, ai, velho. O Valavisei é difícil. Eu quero, Guto. Eu quero. Mas tem que dar um jeito de comprar o Xbox. Série X tá caro. Olha só, mano. A gente tem que ganhar 3 habilidades de drift extrema ou drift de freio de mão. Eu vou tentar aqui, ó, no... Esse aqui é o aeroporto abandonado, né? É só ficar fazendo o drift aqui até aparecer a mensagenzinha, tá? Drift de freio de mão ou drift é... É fantástico? Drift o quê? É isso, né? É drift fantástico. Aê! Agora a gente tem que dirigir por 8 quilômetros. Marca um ponto da maior reta e começa do outro lado. Essa distância aqui, ó, marcada, dá 8 quilômetros certinho, velho. É só chegar no final, pronto. Concluiu o Forzaton. Terminamos o Forzaton. Terminamos aqui o evento sazonal. aúm. E aí Obrigado.